Nova 400, barata, será lançada em julho para brigar com firmeza lá com a turma da Royal Enfield. Informações do site motu.com.br em cima do lance mais uma vez, abraço para o Rafael Mioto. Pois é gente, a Harley Davidson em parceria com a Hero Motor Corp, a maior fabricante de motos lá da Índia, vão lançar uma nova moto e essa moto chegará em julho. E aí, será que veremos uma Harley Davidson barata por aqui no Brasil também? Bem, resposta que não temos e provavelmente não teremos essa moto por aqui, tá gente? Mas como é novidade, como é informação, eu vou mostrar para você a nova moto da Harley Davidson em parceria com a Hero Motor Corp. Vamos lá? Olha que motinha bacana gente, motinha elegante, viu? Vem com as rodas de liga, suspensão invertida, farolzinho redondo, tanque no formato mais clássico, temos aí o motorzinho todo pintado em preto, grafismo bem elegante, viu? Harley Davidson, X440 é o nome da moto, escapamento achei bem simples. Temos aí amortecedores e molas na roda traseira, disco também atrás e um banco em peça única com leve desnível. A moto tem um estilo bem bacana, lembra um pouquinho a Heinz, né? Em alguns determinados pontos ali, um pouquinho das motos da Royal também. Logicamente a inspiração mais forte é na lendária XR 1200. Não temos ainda muitas imagens em alta definição, tá gente? Mas deu para ter uma base de como será a nova moto da Harley em parceria com a Hero. A X440, não temos também as informações técnicas da moto, como potência, torque, nada disso. Mas, como é uma moto que vai atender ali o mercado indiano, certamente virá com a mesma proposta de Meteor. Heinz 350, de repente com o motor um pouco mais fraco, podendo ser aquela moto barata para a população mais carente, né? Galera mais fraca de grana. Aparentemente a moto vem com a iluminação em LED e com motor monocilíndrico, tá gente? Essa moto será lançada em julho e aí sim a gente vai contar para você mais detalhes sobre a nova moto da Harley em parceria com a Hero. Harley abrindo o leque, né? Parceria com a gigante Tianjiang lá na China. Creio que vão lançar dois modelos por lá, lançando moto também na Índia, agora em parceria com a Hero. Então, os gigantes estão ampliando aí as parcerias e trabalhando também para o público de baixa renda, né? A galera mais fraquinha de grana vai poder ter uma Harley Davidson na garagem, mesmo sendo aí uma Harley em parceria. Tanto na China quanto na Índia. O importante é não parar, né? E você, teria uma moto em parceria lá da Harley Davidson? Uma moto da chinesa Tianjiang ou da indiana Hero? A Hero também está querendo botar as perninhas, botar os pezinhos aqui no Brasil, né? Seria a primeira indiana. Fizeram testes, inclusive, aqui na época 2017, mas não deram muita sorte com o nosso combustível brasileiro. As motos não foram bem e acabaram abandonando a operação. Mas, provavelmente, veremos a Hero por aqui. Quem sabe no curto ou no médio prazo, já que temos grandes indianas no momento como a Royal Enfield, a Bajaj, a própria TVS com a Mutui e com a Dafra. Está faltando a Hero por aqui. Se vier a Hero, parceria também com a Harley, pode ser que vejamos aí um card completo da Hero. Mas aí é só especulação, tá, gente? Só no imaginário, porque a gente não tem como prever, né? Quando, de fato, a Hero vai pintar por aqui ou se já até desistiram, se já abandonaram a ideia de estar por aqui no Brasil. Enfim, são cinco anos, né? Desde o início da tentativa de operação da Hero por aqui, 17 para 23. Então, realmente, a fumaça está bem baixa em relação à Hero no Brasil. Mas a expectativa, a esperança é a última que morre, já que as outras indianas já estão por aqui faz um bom tempo, né? Seguimos, tá? Pintando novidade eu volto e conto. Grande abraço para todo mundo. E é isso. Beijo grande. Beijo do Bill. Tchau. 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 Tchau.